Boa tarde, queridos telespectadores. Hoje trazemos uma notícia que tem mexido com os corações de milhões de brasileiros. O icônico apresentador Faustão, que há décadas tem conquistado nossas telas e nossos corações, encontra-se em uma batalha pela saúde. Desde o dia 5 de agosto, ele está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, devido a um quadro de insuficiência cardíaca. Vamos aos detalhes. O quadro de saúde do apresentador Faustão tem preocupado seus fãs e admiradores. Com 73 anos de idade, ele foi internado devido a uma insuficiência cardíaca, um problema que já estava sendo monitorado desde o ano passado. João Guilherme Silva. Ele está bem. Passei a noite aqui com ele. Está bem. Agradecemos o carinho de todos. De acordo com a assessoria do Hospital Albert Einstein, não há previsão de alta e Faustão segue internado, enfrentando uma situação delicada. O comunicado oficial emitido pelo hospital revelou que Faustão encontra-se em cuidados intensivos e iniciou um tratamento de diálise. A piora em seu estado de saúde o levou a ser incluído na lista de espera por um transplante de coração, uma decisão que está nas mãos do Sistema Único de Saúde. Os médicos responsáveis pelo caso, Fernando Bacal e Miguel Sendorogo Neto, explicaram que Faustão está tomando medicamentos para auxiliar no bombeamento do coração enquanto aguarda pelo transplante. A decisão de inclusão na lista de espera considerou critérios como tempo de espera, tipo sanguíneo e gravidade do caso. Na última sexta-feira, 18, o filho de Faustão compartilhou um vídeo emocionante em que o próprio apresentador agradece pelas orações e destaca o trabalho da equipe médica. Eles também realizam essas cirurgias pelo SUS. Ainda estou em tratamento, e eles definirão qual procedimento será mais adequado. Peço a quem gosta de mim que ore por mim. Enquanto Faustão enfrenta essa batalha pela sua saúde, milhões de brasileiros se unem em pensamento e em oração. A trajetória do apresentador é marcada por sua energia contagiante e carisma, conquistando uma legião de fãs ao longo dos anos. Neste momento de desafio, Faustão e sua família sentem o apoio e a força de todos que torcem por sua recuperação. Continuaremos acompanhando de perto essa situação e trazendo as informações mais atualizadas. Até a próxima! Se você quiser se manter informado sobre essa e outras notícias, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até breve!